Música Mas agora, Nilce, o especial é um, é dois, é três e vai! UUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHHHH TODOS ESPECIAL! TODOS ESPECIAL! TODOS ESPECIAL! Senhoras e senhores, depois de fazermos um escarcel no nosso quarto, furarmos a nossa mesa a gente está de volta pra nossa aventura de tornar a nossa casa um pouco mais inteligente e olha que que a gente tem aqui hoje Eu Você é o mais importante Fora isso A gente tem aqui fitas de luz smart Que é uma das luzes que vocês estão vendo lá atrás Que é uma fita que você pode colocar em qualquer lugar e ela muda de cor Com comando da sua voz Pense nisso Mas tem uma parte melhor Sai uma nova função que permite você coordenar essas luzes Com o jogo que você está jogando no computador E aí dependendo do que você estiver fazendo O seu quarto fica de uma cor diferente Esse treco do Philips Hill, tá? Cara pra caramba, mas faz esse treco A gente recebeu isso aqui há algum tempo Já mostrou no Cadê a Chave Isso daqui é o seguinte, é um negócio que fizeram Pra ajudar a galera que faz streaming Que louco Você cria um, apareceu em um folder né? Dá pra você colocar várias funções dentro dele Mas agora a gente vai dar bom uso pra ele Esse daqui é o Stream Deck É um teclado programável que permite você Decidir o que cada tecla dele faz Não só isso, mas cada tecla É uma telinha LCD e você pode decidir O que que aparece aqui E o plano é usar isso daqui pras nossas lives Que a gente começou a fazer no Mixer Mixer.com barra coisa de nerd Link na descrição E você pode usar isso daqui pra controlar a sua câmera Mostra o rosto, não mostra o rosto Abre a facecam, fecha a facecam Você é doido demais, tá? Mais uma coisa pras nossas lives Essa daqui é a 4K Pro Webcam da Logitech E você me pergunta O que que tem de smart nela? E eu te respondo Assim que eu... Assim que ele for smart O rasguei um pedaço da caixa foi mal Foi mal, a caixa é sua Toma essa caixa Ela funciona com Windows Hello Quer dizer que você pode usar ela pra destravar o seu computador com detecção de face Você tá de longe, você senta na frente do computador Pum, tá destravado E eu não sei se ficou claro pelo nome, mas ela funciona em 4K Tá Mas vamos lá então com essas luzes aqui Porque a gente vai colocar nessas partes que tão faltando do quarto Você tá vendo ali que em cima do armário não tem E no... e no... e no... E no canto também não A câmera inverte E no canto também não E a gente já tem aqui o sistema do Philips Hue com o Google Home Vocês já viram em execução aqui no canal É o sistema que faz isso Ok Google, turn all the lights red É esse sistema aí, tá bom? Essa... essa lâmpada funciona com ele Vamos lá então Nilce, chegou a hora de pendurar essas luzes aqui Essa daqui é a principal É a que vem com tomada Só que a Nilce tirou ela pra iluminar o fundo de um dos vídeos do Cadê a Chave Agora ela tá sem cola Mas não precisa de cola Porque essa eu vou jogar por cima Então a gravidade segura Tá? Na verdade o que segura é a madeira Mas tudo bem É a madeira É o seguinte Já tem uma luz subindo ali Pela lógica desse negócio Eu posso emendar uma luz na outra Só que pra emendar essa luz aqui Que ela é uma principal Eu vou ter que tirar essa parte dela aqui Aí eu posso emendar ela direto ali Não preciso ligar ela na tomada Então essa é a hora Em que a gente vai modificar isso daqui Pra tentar encaixar na outra Crianças não tentem isso em casa Tá bom? Estraga a garantia É o seguinte Isso daqui soltou Tá? Agora eu tenho que emendar isso naquela ali Eu não preciso ligar ela na tomada Vamos lá Espero que não queime Não Funcionou Funcionou né? Foi Mas era bom você desligar a luz pra fazer isso Não não Tá funcionando Crianças não faça isso de jeito nenhum na sua casa Na sua vida Tá funcionando Nilce Tá funcionando Então agora eu vou usar essa fita aqui Que é uma fita gorila que é mega forte Pra dar uma reforçada lá atrás Ela é transparente também Então ela não cobre a luz Pega a tesoura Cortou aqui Tudo sob controle Tá aqui Pronto Aí tem que vir Passar isso por aqui Ó Deu certinho E isso vai cair desse lado O problema é que isso daqui tem que ficar virado pra cima Você mediu? Porque foi tão inteligente isso que você fez aí agora Você não precisa medir Tá? Deixa eu falar O universo colabora pra sua vitória Definitivamente não Agora a gente pega essa maravilhazinha aqui Olha como é que tá aquele treco ali Tá penduradão O outro vai emendar nele Não sei quantos seguidos que dá pra emendar Mas vamos torcer Olha já acendeu Ai Queimou foi tudo Pronto aqui Viu? Viu o que se passa aqui? Que beleza Ok Google Não, não, não Ela não Ele não identificou aquelas Ah ele não conhece ainda Ah de repente Se eu emendar uma na outra Todas viram uma só né Talvez Ok Google Turn all the lights green Yes Mas acabou Nilce Não Leon não acabou Tem mais uma Nilce O que você vai fazer com isso Leon? Todo gamer Tem que ter um led na mesa né? Toda essa aqui é regra dos games Acabei de inventar Então vamos colocar essa lâmpada aqui Eu não sei como é que eu vou passar isso aqui atrás Dá pra passar por dentro desse E dá pra passar por dentro desse Pera ai Nilce Ai meu Deus tá tudo gravando Não vai te... A câmera Você tá maluco? Deixa eu ver só se eu consigo dar uma distânciazinha aqui ó Não vai cair Vai o microfone e a câmera e tudo que vai cair Pelo amor de Deus Eu seguro Eu seguro Pode ficar tranquila Orgulho desse seu marido faz tudo né? Gente eu tô achando que você vai caçar um incêndio ai dentro Não Nilce Tá tudo sob controle Aqui eu tenho que conectar isso Eu tenho que esticar Tá tão bonitinho meu bem ai embaixo da mesa Ah Tá aceso Agora a gente tem que vir aqui Essa luz aqui Tá funcionando Adiciona Ok Google turn all the lights to silver Ok Ok Google turn all the lights to red Eu tenho que atualizar essa lâmpada pra cincar ela com o computador Tá? Mas quando tiver pronto vai ficar muito doido isso aqui Lembra que da última vez eu instalei isso daqui? Lembra dessa coisa maravilhosa que foi instalada aqui? Lembra? Lembra? Vai pra isso? Olha a mágica Olha a mágica Eu coloco ele aqui Para eu controlar a minha tela Olha que coisa sensational Ai durante a live eu tenho isso daqui aqui Ai se eu quiser tirar da imagem eu faço assim Ó live Vídeo Olha as fotos do Leon Puta que? É porque eu fiz uns testes tá? Que que se eu perguntar aqui o que acontece? Eu programei para abrir a página do Coisa de Nerd Ai se eu clicar aqui Com um botão Olha que coisa maravilhosa Mas isso daqui vai ser para controlar a câmera Que câmera? A que a gente vai instalar agora O webcam 4K Aqui dentro tem o cabo dela Tem que ligar a webcam aqui Vocês não vão ver nada tá? Porque tem umas lâmpadas aí A gente coloca isso daqui aqui Fechou 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 Passa aqui por trás Ai Sou muito bom nessas coisas de fazer música Não sou melhor para você Neus Não estou reivindicando isso É porque está aprendendo né? Exatamente Com a melhor Tem que ligar atrás do computador Foi Tá ligado? Já apareceu aqui Apareceu aí? Setting up a device Oh oh Logitech Brio Brio é o nome dela em alguns mercados Por algum motivo a Logitech deu o nome de bril para ela em alguns países Em outros tipo no Canadá é 4K Pro Brio é mais legal É a mesma câmera Oh Não Oh nós Mãe Não estou na Globo Tá bonito Ó tem standa e também um wide Sensacional Sensacional Agora com tudo instalado a gente tem que fazer o track funcionar não é mesmo? Então vamos fazer o track funcionar Vamos lá Tá meio escuro não tem como eu mostrar isso de outra forma Vamos imaginar que você não quer jogar com o Hanzo Você quer jogar com a Ouriça Se não for com a Ouriça você pode jogar também com a May? Ela pisca na cor diferente do personagem Torbjorn Torbjorn Olha que coisa McCree Zarya Caramba Não 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 doido Mas vamos jogar com a Moira Tá que a nossa favorita Vamos lá A luz das coisas mudam de acordo com o que está acontecendo no jogo Tá Isso é muito doido Mas agora Nilce O especial É 1 é 2 é 3 e vai Uuuuuuuuuuuuh Tô tendo especial Tô tendo especial Tô tendo especial Lembre-se de que nós temos aqui O nosso amigo streamdeck Vocês estão vendo aqui Essa é a tela do streaming A live pra galera Aqui está o jogo Aqui estamos nós Nilce Olha ali Olha ali, Neus. Se eu quiser mudar de cena, eu troco pra câmera aberta. Com um clique, com um botão. Eu não preciso abrir o programa, eu só abri aqui pra vocês poderem ver, eu posso ir direto. Eu posso clicar aqui, fecha de novo, estamos de volta na partida. Eu posso controlar as câmeras da transmissão por isso daqui. Mas não só isso, tem umas funções tipo, eu posso limpar o chat, eu posso colocar o chat em modo lento. Antes eu tinha problema de trocar a cena porque eu tinha que abrir o programa, vir aqui, clicar, trocar a cena toda hora. Não, mas agora eu vou montar um monte de cena, tá? Que legal. Mas calma, Neus, peraí, peraí, a saideira, a saideira, Neus. Um, dois, três e... Uuuuh, especial! Seu especial brilha tudo, sensacional isso aqui, cara. Gente, que escândalo, cara, que escândalo. E tenho dito, tenho vários ditos, tá bom? Então é isso, galera. Essa é a nossa casa inteligente pra vocês. Smartings. Tem aqui, ó, o Stream Deck. Eu não quero que apareça. Tem pro lado. É analógico, eu sei, assim, esse negócio de retração dele. Daqui a pouco a gente vai falar, vai. Vai, aí ele vai. Ele vai, ele cria a perna e anda. Aí depois ele domina o mundo e faz gente escrava. E depois a gente acorda. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de largar o joinha aí embaixo. Se inscreva no canal. Clique no sininho pra receber as notificações de vídeo do canal. Porque a gente descobriu agora que de fato você precisa clicar no sininho, tá? Se você só se inscrever, você não recebe tudo, não. O YouTube confirmou. Tem outros vídeos aparecendo na tela pra você poder assistir mais vídeos do canal. Incluindo o primeiro episódio aqui da nossa casa inteligente. Avalie aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.